Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha dos Alans aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou a nossa primeira província aqui e agora a gente tem que esperar alguns turnos para ficar pronto Até as 3 cidades ficar prontas vai demorar 10 turnos, as duas menores 7, a maior 10 Aí quando terminar a nossa renda vai ficar mais positiva porque elas dão dinheiro de subsistência, então vai crescer a nossa economia Enquanto isso eu pretendo ficar saqueando esses povoados romanos aqui perto porque eu não vou me expandir ainda Vocês podem ver que a nossa ordem pública está menos 97, então é bem perigoso você querer ficar se expandindo enquanto você está prestes a ter rebeliões E nem tem guarnição na cidade, você pode ver aqui a minha guarnição além de ter duas unidades só está machucada Aqui tem uma só, aqui também tem uma só, então eu tenho que deixar meus exércitos protegendo por enquanto Até terminar essas guarnições para conseguir me defender de algum exército que tentar me atacar depois Em seguida eu pretendo me expandir, acho que para... deixa eu ver se é essa província Espalha está com suébis, então não quero Mas é que eu quero mesmo essa aqui de Bracara porque ela tem ouro Então eu quero pegar ela para mim E depois em seguida eu pego os restantes aqui para fechar a Espanha Essas facções eu estou expandindo por aqui, mas possivelmente eu entro em guerra com elas no futuro Por enquanto eu vou focar com quem já está em guerra Não estou precisando de nenhuma tecnologia, vamos colocar... deixa eu ver Coloca... Eu realmente não queria pegar essa agora porque eu não tenho como... Se bem que não vai mudar nada porque eu não vou conseguir... Melhorar a minha infantaria mesmo, não tenho dinheiro Eu não sei bem o que o Império Romano quis fazer ali me atacando com uma única unidade Mas ok, acho que é só para atrasar as minhas construções mesmo Pacto de non-agressão com vocês, não prometo nada Desbloquear o meu porto, assim eu perco meus comércios Mas obviamente a gente não vai deixar isso acontecer, né? Então, tchau para vocês Eu vou até me livrar de algumas unidades aqui só para ganhar dinheiro mesmo Deixa eu ver o que que eu vou tirar Cavalaria com 220, 255... eu vou tirar um desse cachorro Eu vou tirar dois desses aqui, não vai subir muito a nossa renda mas alguma coisa sobe Tem mais algum acordo comercial que eu posso pegar aqui? Os Godos... acho que é Godos a tradução, né? Então, me dá 1000 aí para o acordo... não... sem aliança... opa... Dá 700, beleza... Quem mais? Espanha... a gente pode fazer a cor comercial, embora você esteja pegando a província que eu quero Então, não... Separatistas do Império Romano... aceitaram também... vocês eu duvido que vão aceitar... Ok, agora a renda está em 500, já dá para a gente começar a conseguir mais coisas Nosso governador subiu de nível, então vou focar em colocar a autoridade Porque se você aumentar a autoridade você ganha ordem pública na província Só no próximo level eu consigo fazer isso E aqui reduz o custo de construção, né? Em 10%, o que é bom Mais um turno, vamos passar Pacto de inagressão, sai fora Só estou com medo do Swabins pegar a província que eu quero ali Enquanto eu espero a minha cidade se construir É o que eu falei, quando você sai do status de ordem O começo é bem lento, porque você tem que esperar construir suas cidades Não, Spine, esquece... Fique fora das minhas teses e eu fico fora das suas, por enquanto Sofreu atrição sem motivo, porque eu estava com o banco em zero, né? Mas agora já resolveu a situação A ordem pública começou a subir agora Que a gente construiu aqui a igreja Aqui ó, é uma coisa muito importante nesse jogo Quando você vai construir alimentos, né? Você tem que ter alimentos Você tem que ver o nível de fertilidade da região que você está Tá, então nessa região que eu estou A fertilidade é 3 e tem menos 1 de clima Então eu imagino que seja 2, né? Deixa eu só confirmar a ver na construção aqui É, então eu tenho 2 de fertilidade nessa área Então você pode ver ali, ó Eu ganhei 12 de comida adicional É 6 a cada nível de fertilidade Então 6 vezes 2, 12 E 20 pela construção normal Então quando você não tem muita fertilidade Tem construção específica para isso Então, ó O total que eu ganharia nessa aqui é 32 de comida Nessa aqui o total que eu ganho é 52 E nessa aqui o total que eu ganho é 48 Mas a das cabras dá mais dinheiro para mim Então eu vou pegar a das cabras Que aí eu vou ganhar um dinheiro aí de... É... De... Gado, né? E eu ganho 50 de adicional ali porque é 25 por nível de fertilidade A que dá mais dinheiro ali é a dos pastos Mas só se a sua fertilidade for bem alta E se você tiver precisando de um dinheiro de comida E a fertilidade do lugar for alta Você constrói a plantação, que é a que dá mais comida com fertilidade alta Eu só queria que o Império Romano viesse me atacar Fazer uma mega batalha Mas ele não vai me atacar Certeza Se eu pudesse bancar uma frota Já eu mandava a frota ir lá pegar eles Pra mostrar pra vocês uma batalha marítima Já tivemos um nascimento nobre O que aconteceu aqui Um fugitivo chegou, é... Aclamando que ele era um agente do poder rival Ele solicitou asilo, mas os seus antigos empregadores demandam que ele volte Ele ofereceu para nós valiosos segredos estaduais Caso a gente proteja ele Então vamos garantir asilo pra ele E vamos ver o que que ele tem a oferecer Aqui eu tô pensando em atacar essa cidade aqui Deixa eu ver como é que vai ficar a ordem pública assim que eu pisar fora Menos um? Tá, menos um dá pra aguentar Ataca de novo Faz um cerco rapidão aí A Spania e a Septimania estão pegando a provincia que eu quero Então eu vou ter que entrar em guerra com eles depois Assim que eu conseguir proteger minhas cidades Possivelmente eles vão perder a maioria das cidades pra rebelião Porque... Eles não se cuidam A religião aqui já tá ficando mais ao nosso favor Tem 40% A gente tem a suferência e estabilidade Vai diminuir menos um por turno ali Então daqui a pouco a gente perde aquele menos quatro Aí a ordem pública finalmente começa a ficar positiva Pacto de inagressão com os Suebians Pacto de inagressão com os Suebians Vou ser aliado dos Juts Eu também sou Então... É válido Vem me atacar Império Romano Vamos ver a guardiazão de Cártago O barco não existe A legião deles tá bem forte aqui A gente não tem muita fantaria Para segurar caso a gente precise Nem muitos arqueiros Poderia recrutar um arqueiro mercenário aqui Ou um desse aqui né Mas eu vou pegar dois arqueiros Porque se a gente tem que ficar em muro A gente vai precisar E mais um lanceiro só Aqui... Vou atacar de novo Vamos ficar no modo balanceado Vamos saquear Ganhar mil dinheiro aí de boas E voltar para a nossa cidade Aqui... Tá... Aqui em Cego Briga Eu acho que eu vou construir Um desse Para eu poder recrutar arqueiros Ou em Toledo Ah... Se bem que eu posso construir aqui né Mas não tem dinheiro 1500 Então... Esquece Três turnos Para as nossas cidades ficarem prontas Acesso militar... Por enquanto não Swerving Fica de boa aí Vamos ver se o Império Romano Vai querer nos atacar agora Pelo visto Na verdade eles só estão cercando meu porto Eles não estão querendo atacar A gente ganhou mais dois de ordem pública aí Enquanto eu conversava Com criaturas Com coisas celestiais Um dos nossos Sacerdotes começou a falar em Línguas estrangeiras Da qual ele nunca Teve conhecimento Claramente Isso é uma tarefa do senhor É... Ele olha... Pera... Olha como ele Espalha os seus ensinamentos Por todo mundo Ok Isso nos deu Bônus de ordem pública Eu achei que vocês estariam me atacando Mas vocês não estão Mesmo porque seria suicídio Se vocês terem isso agora né Então aqui em Toletum Eu vou construir o nível 1 Desse aqui Que ainda não vai deixar eu construir Meus arqueiros Mas já vai dar uma renda Para a gente aí Aumentar Os Swebens continuam espalhando aqui O Ecept Man já está fazendo cerca ali Na última cidade que Eu queria né Daqui a pouco a gente vai ter uma guerra com eles Assim que Minhas guarnições ficarem prontas Se expandir enquanto você não tem guarnição Não dá certo gente A menos que você não esteja cercado de inimigos né Mas no caso aqui a gente está Desembarcaram Desembarcaram Se desembarcaram Eu acho que eu vou encarar vocês em campo aberto Vocês estão fazendo cerco na minha cidade ainda? Poderia esperar vocês fazerem o cerco Aí vai adiata cair em campo aberto né A África está vindo ali também Então acho que eu não vou conseguir esperar não Com certeza eles são aliados Os rebeldes pegaram ali A cidade que eu queria Aqui a gente vai ter que atacar ele Se não A gente perde nossa economia né Então eu vou colocar Na verdade deixa eu ver como é que sai a batalha se eu atacar só com você Ele só tem infantaria Nós temos Bastante cavalaria até para contornar a situação Bastante arqueiro Se eu atacar com esse cara aqui Ele com certeza vai correr Mas em todo caso Vamos tentar colocar ele aqui Nosso rei E atacar Aí ele vai correr Infelizmente eu não vou ter como Atacar aqui e receber reforço eu acho É não tem como receber reforço Tá eu vou tentar atacar com meu reforço aqui Porque não vale a pena Pelo menos acho que assim eles vão ficar presos E a gente consegue Atacar eles no próximo turno Então tecnologia Coloca esse aqui para melhorar nossos lanceiros Vão ficar tão bons quanto os romanos Realmente ficaram presos ali Realmente ficaram presos ali Realmente ficaram presos ali E a África voltou E a África voltou Que é bom Tá A gente sofreu atrição aqui nos nossos exércitos Porque a gente tava com o banco em zero de novo né E agora terminou de construir nossas cidades aí Então a gente ganhou uma renda agora Tá em 400 Tá Eles estão reenforçando Então será uma batalha Em um lugar fechado Que não é bom pra gente Porém mesmo assim A gente tem que atacar Se não esse exército vai ficar aqui Porturando a gente Ok vamos salvar aqui E usar todo o nosso arsenal de flechas Para tirar eles desse forte Tempo limpo Na verdade é uma batalha de choke point Então a gente pode forçar aqui nesse espacinho aqui E posicionar arqueiros nas laterais Para a gente conseguir causar danos Caso eles decidam lutar aqui no meio Minha cavalaria por enquanto vai ficar toda aqui Porque eu vou tentar circundar ela pela outra entrada O general pode ficar aqui Usem flechas pesadas Eles tem muita infantaria Agora vocês ficam aqui Os arqueiros fiquem aqui Vamos aguardar nossos reforços chegarem Enquanto isso minha cavalaria vai lá pro outro lado Atira nesses arqueiros aqui deles Vocês atirem nesses Pode trazer a infantaria aqui O general aqui Mais arqueiros Por esse lado Ok A gente só precisa se livrar desses carinhas de stealing aqui E dos outros arqueiros E a gente já consegue fazer eles Virem pra cima da gente Na verdade alguns deles já estão até tentando né Então já vamos Pressionar aqui no meio Os outros arqueiros vêm pra cá Toda minha outra infantaria Fecha aqui também Minha catapulta pode chegar o mais perto possível aqui Meus outros arqueiros montados vêm aqui também Beleza Toda minha cavalaria passa pro outro lado lá Vocês aqui também Meus arqueiros mercenários aqui Tá O melhor é que Os meus carinhas não conseguem acertar ninguém deles Mas eles conseguiram exterminar uma cavalaria minha né Gosta sim jogo Realmente Eu tô tomando muito dano E eu não consigo acertar ninguém deles Aí realmente foi difícil Mas vamos já pegar aquela cavalaria ali Então você que não tá andando pode vir O general fica quietinho aí Meus arqueiros pelo visto não estão com muita sorte também Vamos usar uma formação mais aberta Aí assim é mais fechado na real Aí assim a gente consegue tirar aí Opa, eles vieram pra cima da gente E aqui a gente tá pegando as cavalarias deles Vamos mandar um grupo ir ali pegar aquele outro grupo Enquanto a gente ataca essa galera aqui Já já a gente vai começar a flanquear todos Pode mandar os cachorros aqui no meio também Vamos lá catapulta a gente precisa de você Pegar eles ali naquele espaço fechado vai ser uma dor Por favor Vem pra cima desses caras de estilingue aí Só quero um grupo de vocês perseguindo Pera aí que a janela deles tá aí Fecha pesada vocês por favor Atirem aqui no meio dessa galera E um grupo deles conseguir ignorar completamente Todas as infantarias que estão brigando aqui E passar pela gente eu não sei como Mas tá né, normal acontecer essas coisas Vamos mandar os cachorros neles Nossos generais não dá pra mandar lá Cavalarias voltem aqui porque tem infantaria deles vindo pra cima da gente Vou mandar mais dois generais vindo aqui na revestida mesmo com o risco deles morrer porque Não posso perder meus arqueios E ainda por ser... O meu general vai morrer eu tenho certeza Eu tenho tanta sorte com esse negócio de general A infantaria já tá apanhando horrores Se vocês flankear certo essas unidades aí a gente até consegue fazer alguma coisa né Cuidado com aquela cavalaria deles ali enquanto a gente distrai essas aqui Mas nossa fantasia tá chegando Os generais podem ir ali Pelo menos esse aqui que já tá bem machucado Por causa da puta você tá longe de ter algum alcance ainda Já devia ter atacado com ela primeiro né Vamos fazer esse negócio aqui pra buffar a moral das unidades Vamos dar uma olhada na bagunça que tá acontecendo aqui Mais nossas infantarias chegando Flechas pra todo lado Vai morrer gente pra caramba nessa batalha Mas um exército inteiro de romanos É sempre um problema Um catapulto assim que você conseguir atirar pedras ali Fica à vontade Vamos dar uma investida nessas lanceiras aqui Vamos passar por aqui Viveram pegar a nossa cavalaria arqueira Não é que tá permitido Um inimigo tem que encontrar nossas unidades consagradas Tem que ter uma estatalha Um de vocês vem pra cá, um de vocês vem pra cá, o outro vem aqui pra frente, um de vocês vem pegar esse cavalaria aqui Vocês todos podem ir ali, você recupera sua munição Todos vocês continuam atirando aquela aglomeração de pessoas ali, não era certo Agora sim, todos vocês circundem ali Vocês, a mesma coisa, separa aí porque vocês estão morrendo horrores com essa levantaria Agora com as unidades deles todas espalhadas, que é mais fácil pra gente dar uma investida Ninguém sabe matar de vez essa galera Beleza, vem ajudar aqui agora no meio, todos vocês podem virar no general deles Uma hora as catapultas chegam Jogo mais um buff de moral ali pra galera Na verdade é um debuff de moral né Beleza, esse grupo correu O nosso outro ali tá apanhando Então vamos voltar aqui Persegue essa galera que tá quase fugindo Eu espero que o meu general aqui não morra nessa batalha Porque falta pouco pra gente destruir essa galera Não, catapulta, precisava muito que você chegasse aqui logo A gente tá quase ganhando Mesmo a gente perdendo a maior parte das nossas novidades aí Pode perseguir todo mundo aí Vocês estão bem machucados, volta pra vocês não sumirem O general pode perseguir essa galera aí E vocês voltem a atirar nesses aqui Todo mundo viram a impressão do general deles agora A gente tá com vantagem de flechas aqui agora Acabou com a nossa fantaria vai ser bem melhor Se a gente consegue lutar contra os romanos sem preocupação nenhuma Só que a gente não consegue realmente manter agora Aqui também A nossa catapulta tá muito longe de te alcance ainda Então vocês querem a boa munição recupera aí E continua jogando flechas desses general deles Todo mundo aqui investindo nesses arqueiros Deixa essa fantaria pra trás Os lanceiros que estavam aqui morreram já, então vamos ali ajudar a linha de frente. Se bem que eu não posso recrutar mais cachorros por um bom tempo. Então vamos tentar reservar vocês. Com certeza o jogo. Persegui todo mundo, sai daí para não tomar flecha amiga. Matamos o inimigo general. General inimigo. Se nossa catapulto estivesse aqui desde o começo da batalha, vocês não tem noção da diferença que seria essa batalha no rio. Uma pedra ia matar tanta gente. A cavalaria sai daí porque os lanceiros deles aqui estão embaçados. As catapultas finalmente ganham alcance, então vamos dar a chance dela jogar alguma pedra ali no meio. Vamos espalhar essa cavalaria, colocar dois aqui, dois aqui. Vocês vêm para cá. Vamos lá, catapulta. A pedra que vai fazer tudo correr agora, hein. Tá bem. Beleza, acertou mais da gente do que deles. Olha se os arqueiros se separaram, vai ser um dos arqueiros. Tentei ir lá perseguir aquela galera ali, que está ferido com bastante gente. Vocês também, se conseguir. Não para de perseguir, continua. Atire nesses lanceiros ali também. Beleza, para de atirar porque você está errando tudo. Por isso, só restou a gente perseguir agora. Então, um de vocês pode vir aqui, um de vocês aqui. Vocês dois aqui. Vocês aqui. Arqueiros, parem de atirar. Vira para o outro lado. Catapulta também vira para o outro lado. Não quero que você faça nada de errado. Vamos lá, Cavalaria. Eu sei que você consegue alcançar ainda. Um de vocês persegue essa galera aqui, que ainda tem um grupo lá que está em pé. Marqueiros que restaram, pode atirar naquele grupo ali. Toda minha infantaria também pode abrir a formação aqui para pegar ele. Esses ali já era. Ou não. Não era, tem uns. Vai lá pegar eles então. Beleza, vamos fechar a formação dessa galera aqui. Vamos acelerar aqui rapidão. Apesar da gente ter vantagem em cavalaria, né? Os lanceiros romanos são muito bons. Então, é normal que a gente perca bastante cavalos aí tentando lutar contra eles. Vamos ver o que é o grupo ali atrás. Vamos ver o que é aquele grupo ali atrás. Eu acho que conseguimos perseguir praticamente todas as unidades... e devo ter perdido aqui umas 4 unidades dos meus exércitos... ou 5... ou mais... sei lá... Estou bem ferroviado para jogar com as facções do Total War Atila... então no começo me desculpem... mas aqui eu tinha que ter atacado com a catapulta primeiro... 3 unidades aqui... uma no outro... então já está bom... Close Victory... Perdemos 1.600... Eles perderam 2.600... E sobraram 20... então a gente sobrou 1.700... Mas pelo menos a gente conseguiu matar o exército inteiro... e os dois nossos generais estão vivos... então muito bom... Perdemos 1 unidade inteira nesse exército... vamos pegar os guerreiros... assim a gente recupera algumas... Você pode voltar para a cego briga para recuperar o exército... E como ponto pode colocar... autoridade... aumenta a moral... seria bom... Mas vamos colocar esse aqui... que aumenta a munição... não... pera... Esse aqui é o bônus de charge... seria interessante que a gente lida com bastante cavalaria... então vamos colocar um ponto aqui e um aqui... e depois a gente coloca nesse... Tá... você... volta para a carta com nova... E a gente não tem dinheiro para recrutar nada... então... só aguardar no exército e recuperar... Aqui eu tenho que recrutar 1 unidade e 1 arqueiro depois... Marcos Kael Solunus foi o que a gente ganhou... A Itália está entrando em guerra com os vandals... obviamente que a gente vai ajudar... mas a gente está de longe... Alguma hora a gente consegue lá... Eu até poderia tentar vir aqui para uma dessas ilhas e começar a tentar pegar ela... né... Mas sei lá... Pelo menos a nossa guarnição já está meio decente para a gente se defender de um exército pequeno... Mas a gente ainda tem que melhorar as cidades para ficar boa de vez... né... Ahn... As webs estão fazendo cerco na minha... Cidade de ouro que eu quero... Temos essa aqui... Córdoba ainda em Malacca... que a gente pode tentar pegar... Então eu vou vir até... Toletum... Ahn... Vamos melhorar essa nossa fantaria aqui... A gente vai ficar mais pobre... Mas... A gente precisa ficar mais forte também... né... E... O que mais? Eu posso recrutar arqueiro ainda... Preciso de 2.250 para conseguir um negócio para recrutar arqueiro... Vou tentar juntar... Não... Acordo comercial... Ah... Vocês querem pagar... né... Vocês querem pagar... né... Acho que não... Mas... Eu pretendo brigar com vocês já já... Agora... O separatista... A gente vai trabalhar com os vândalos também... A gente vai poder... Ajuda, vamos quebrar a aliança Isso porque o separatismo nem exército tem Esses pagãos praticam artes Desonrosas em nome do falso deus deles Nós precisamos trazer a palavra de Deus Pelo fogo e espada O estado de guerra é a seguinte facção Espanha Eu pretendo fazer isso assim que eu recuperar meu exército Inclusive eu vou pegar meu agente aqui Já que não tem mais cidade romana E eu vou colocar ele perto da cidade da Espanha Pra eu ver onde estão os exércitos E se é que eles tem algum Espanha você com certeza deve ser aliada Dos Suebians eu acho Não, são dos Suebians E aí eu consigo guerrear Hum Será que eu posso tirar meus caim daqui? Acho que não né 14 de bônus de exército Na ordem pública Eu acho que é Acho que eu vou começar a me pegar no Cordoba Aqui A guardição eles não tem O exército está bem machucado Eu posso recrutar um desse para me ajudar Mas se eu tirar só esse aqui Acho que não fica negativo A ordem pública Tá de boa Vamos construir aqui Uma torre de cerco Pelo menos Você ganha um nível Coloca Esse aqui Esse aqui Depois a gente põe um ponto aqui Para melhorar A defesa melee Do nosso exército Os governadores ganham um level Vamos colocar um ponto aqui Que reduz o custo das construções E esse aqui Que aumenta a autoridade Para aumentar a ordem pública A economia é sempre um problema No início da campanha No início da campanha Se eu quiser resolver mesmo isso Eu teria que ficar só com um exército Mas aí é bem mais arriscado Não Aliança militar Não Você está muito fraco Para a gente ser aliado Não que eu seja forte Mas Lá vem a África Não Espanha Beleza Os rebeldes pegaram a cidade dos romanos ali Que estaria Estava me preocupando Um homem vendendo relíquias na capital Recentemente vendeu Um galho Pertencente a St. Saba Que foi Afogado nas Saba Sagradas Sei lá que é Saba 13 vezes Ele está oferecendo para você Ouro se você olhar para o outro caminho Como eu estou precisando Mas Mesmo assim Não Vamos Acusar o cidadão Porque a gente não está precisando A ponto de cometer um crime Vamos Vamos lutar essa Vamos bater nos rebeldes Acredir Formos Sim Nós Não Vamos Para Exitary Está chovendo, não, eu quero um tempo melhor, chovou de novo, névoa e chuva, então vamos atacar na chuva. Tá, temos rompimentos na muralha aqui do qual a gente não precisa usar nossas torres, então vamos largar as torres e usar apenas o nosso exército. Os arqueiros fiquem aqui, vocês aqui, cachorros aqui atrás, cavalaria aqui atrás, o general aqui atrás, arqueiros, flechas pesadas, vamos começar, todos vocês podem vir para cá. Minha cavalaria pode entrar e vir atacar essa galera aqui. Sob a chuva, vamos lá, saquear uma cidade. Eles têm uma catapulta, duas na real, que a gente tem que destruir. Já vou começar aqui, trompelando essas cavalarias deles. E um de vocês pode vir aqui pegar em frataria. O frataria pode ir ali para cima daquelas galera ali, vocês podem atirar desses cohorts. Vocês vêm para cá, ajudar, não separar nossas unidades. Cachorros, venham para cá. Cavalaria arqueira montada, vem aqui. Agora dá para a gente brincar com esse frataria novo ali. Tirando a cavalaria deles ali, dá para a gente brincar. Vamos mandar duas nossas unidades para ir lá cuidar deles, duas cavalarias. Cachorros chegando, subo no muro aqui. Estão chegando aí, cara da puta, não se preocupe não. E as outras duas cavalarias podem entrar aqui. Cavalaria arqueira também, vamos lá. Vou botar esses estilings que estão aqui parados. Vou botar esses estilings que estão aqui parados. Cachorros, mandem ali naquelas catapultas. Cachorros, mandem ali naquelas catapultas. As cavalarias também podem ir lá. Aqui chegou agora. Nossa, galera, esse estilings aí está resistente. Tem tanta gente batendo nessa galera que não morre Os cachorros que passaram vão lá pegar eles Esses catapultos que estão enchendo o saco Tem um horror sobrando aqui Vamos pegar os Sagittarius aqui agora e destruir essa torre Tomaram várias furtulantes nas costas ali E a torre já era Vamos do outro lado aqui e vamos conquistar esse portão aqui também Porque essas torres estão enchendo o saco A cavalaria pode pegar aquela galera ali Da catapulta Só sobrou o general deles Vamos dar essa galera arqueira vir pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Vocês podem atirar no general deles ali agora A torre também já caiu Vocês não precisam subir aí pra atirar nele né gente Por favor Vão me zoar esse ponto né Vamos lá Vamos mandar os mercenários brigarem com eles Já que o jogo quer intergolar novamente Fazeram ter que subir ali pra ser atacado Ou vai uma cavalaria de vocês De preferência uma que está com a vida cheia Os cachorros já chegaram lá Vamos lá 28 restantes 37 Agora sim estou morrendo Perdemos 95 Eles perderam 600 Perdemos 95 Mas acho que eu vou ocupar Então vamos ocupar isso aqui Pra gente ter mais coisa pra ganhar dinheiro Desconstruir tudo isso aqui Pra gente ganhar dinheiro das construções Nossa ordem pública não vai parar tão fácil assim Então acho que tá tranquilo Depois já vem que vai pegar essa malaca Então né Coloca o ponto Aqui Aqui E aqui E aqui A gente pode continuar vindo pra cá Você também vem pra cá em Pompáelo Tá Eles tem um exército cheio Que tá machucado Então a gente consegue brigar com eles Ok Só preciso esperar minha ordem pública estabilizar né Que é difícil Opa Preciso de mais um governador Deixa eu ver quem eu vou colocar Aqui Então você tem pouco zil O que não me ajuda muito Ou você tem menos um de lealdade Esse aqui é interessante Mesmo ele tendo zil negativo ali Então vou colocar ele Pode colocar Redição de... Na verdade põe um de ordem pública Esse aqui Os anteriores não devem estar devastando alguma coisa Porque sempre que trava assim A facção No encerramento de turno É porque tá sendo alguma coisa devastada E tem que esperar toda animação de devastamento Eu vou lá já calma Tá vendo uma facção subordinada do Império Bizantino Que tá longe pra caramba da gente Mas eles tão vindo pra cá Tá vendo uma olhada Aeprime O Superman tá desesperado Dá pra gente enfrentar hacker Ok, destruiu os Gapdes Temos mais um nascimento na nossa família Esse homem Sedente por poder Se posicionou a si mesmo Numa posição que ele não Teve aprovação Ele pode ser capaz da tarefa Mas você vai Deixar esta ambição Ameaçar o poder de sua família Eu vou bloquear a promoção dele Eu perdi menos 5% de renda comercial Porque eu expus lá O crime do cidadão Deixa eu botar a galera aqui nos cargos Que eu esqueci mesmo de colocar Você aqui Você aqui Você não porque você é filho bastardo Não posso deixar ser Muito forte Tato Letum já está com A ordem pública estável Nosso squalor ainda está em menos 1 O que vai ter que fazer Eu melhorar O poço Mas isso eu falei no próximo vídeo Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Vejo de vocês na próxima parte Da campanha dos Alans E tchau